E oi com vocês, estamos a mais um episódio de Sonic 64, hoje nós vamos jogar Cuckoo Mountain. Vamos tentar pegar só algumas estrelas aqui e vazar o mais rápido possível, porque essa fase tem gelo. E como essa fase tem gelo e muitas quedas, não é ideal para um personagem como o Sonic, que é rápido. Então ele tem a tendência de escorregar muito. Ele tem a tendência de escorregar até mesmo em uma fase normal, tá ligado? Então, não é nem um pouco ideal eu estar nessa fase. Deixa eu tentar só levar esse arrombado até a mãe dele. Depois de repente pegar mais uma estrela ou outra e vai estar muito bom já. Ah, nem fudendo que ele ficou para trás, velho. Nem fudendo que ele ficou para trás, para com isso. Não brinca assim comigo. Ok. Pelo menos com o Sonic correndo super rápido eu pude subir de volta. Não, eu não vou fazer... Bom, eu acho que eu vou fazer essa daqui primeiro, então. Puta que pariu, velho. Eu achei que com o Sonic esse jogo seria mais fácil por causa da velocidade dele, mas não. A velocidade dele mais atrapalha do que outra coisa na maioria das vezes. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Essa fase vai ser um grande problema. Essa fase vai ser um grande problema. Tipo, eu sei que parece que eu estou jogando igual merda, mas vocês não têm ideia do quão difícil é controlar esse cara. Tipo, é completamente desconfortável, tá ligado? Você não sente que nada é preciso com o Sonic, tá ligado? Bom, eu devia ter caído desse jeito desde o início. Bom, antes tarde do que nunca. Toma aqui esse merda. Pode ficar. Tá lá, primeira estrela. Pega essa porra. Yes! Uhul! Ok. Agora o plano é voltar para aquele... Pro curso, o Slip Sliding. Slip Sliding. Só que dessa vez não morrer. Dessa vez indo com todo o cuidado do mundo. Claramente eu não posso fazer nada com velocidade aqui, então. Vamos ir bem devagarinho. Isso, bem devagarinho. Eu estou segurando para trás, porque... Cara, ele escorrega para caralho. Até segurando para trás. Tipo, eu coloquei um pouquinho para o lado. E o cara foi todo para o lado. Eu tenho que clicar com... Ok, vou conseguir só entrar aqui. Pronto, acabou. Eu tive que usar a técnica secreta. A passagem secreta, melhor dizendo. É mais fácil assim. Pelo menos assim a fase termina mais rápido. Chego aqui com cuidado. Chego aqui. Isso aqui é uma vida. Sempre bom. E agora a gente sai. É, eu devia ter usado a passagem secreta desde o início. Está aqui a segunda estrela. Uf! Cada estrela um sofrimento nesse lugar. E honestamente... Vai ser isso para essa fase. Eu sei que eu peguei só duas estrelas nela. Só que é aquilo. Eu disse que eu ia pegar pelo menos uma estrela de cada. Então... Eu já peguei duas. Então para mim já está bom aqui. Então... Para poder completar esse vídeo. Eu vou chegar aqui e vou pegar as duas estrelas do castelo. Esse lugar aqui não é realmente uma fase por si só. É uma área diferente do castelo. Então... Eu vou fazer como um bônus. Só para poder fazer esse vídeo ficar um pouco mais cheinho. Só que o problema é que isso aqui é mais sliding. Ah! Ele não está slideando. Ele está correndo. Isso aqui é um glitch claramente. Não era para poder fazer isso. Mas eu aceito. Eu aceito. Correndo fica bem mais fácil de controlar. Vamos lá. Eu não acho que eu vou conseguir fazer o lance no timing. Mas... Tem uma estrela só para poder chegar no final. E uma estrela pelo tempo. Então eu posso pelo menos pegar a estrela por chegar no final primeiro. Ou de repente eu posso conseguir a do tempo também. Quem sabe? Não. Consegui só a do final. Que é essa daqui. Então eu vou ter que fazer direito. Sem correr. Fazendo o sliding mesmo. Bom, pelo menos essa daqui eu consegui fácil. Show. Uma das estrelas secretas do castelo. E tem essa da luz também. Que é uma outra área secreta do castelo. Mas eu posso fazer essa para um outro vídeo. Ok. Ok. Faz direito dessa vez. É bem mais rápido assim. Ainda assim eu não acho que eu perdi por muito. Pelo timing. Droga. Bom, tudo bem. Não faz mal eu cair. Porque cair nessa fase não gasta vida. Eu só caio. Então eu posso tentar quantas vezes for necessárias. Talvez eu necessite de muitas vezes. Mas que seja. Desde que eu não sofra um game over. Ok. Chegamos. Chegamos. Molhezinha. Pegar a quarta estrela desse vídeo. Pega a cochila. E vai ser isso para o vídeo de hoje. Eu sei. Esse daqui foi um bem curto. Mas... Ainda assim foram quatro estrelas. É um ótimo progresso. Então... Espero que isso não seja um problema. Acho que o próximo vídeo vai ser nessa daqui. Deixa eu abrir a porta primeiro para checar. É. Aquela fase na água. O Sônio não pode nadar. Então certamente vai ser... Bem divertido de me ver tentando passar por uma fase de água sem poder nadar. Você é um dos Toads que dá a estrela? Deixa eu... Checar ele aqui. Até andar é difícil com o Sônio. A fase específica ajuda. Não. Pelo menos ele não dá uma estrela ainda. O que tem nesse buraco mesmo? Ah, pode crer. Uma outra área do jogo. Uma outra área secreta do castelo. Mano. Não consigo nem ver onde eu estou. Que câmera é essa? A câmera está vertical. Ok, agora a câmera está horizontal. Mas eu estou perdendo vida ainda. Tá. Tá. Ele perde vida. Ficando na água. Por causa da falta de ar. Mas se eu pegar as... As... Se eu pegar moedas o bastante. Eu posso sobreviver a tempo. Essa aqui é uma daquelas fases em que você só tem que pegar as Red Stars. Então talvez eu... O problema é a câmera. Quando eu fico desse jeito, a câmera fica verticalmente. Automaticamente. Então... Fica foda demais. Ok. Mas ainda assim ele é mais rápido do que o Mario. É normalmente debaixo d'água. Então... Desde que eu consiga controlar, vai ficar tudo bem. Bom, eu disse que iria encerrar. Mas eu acabei conseguindo ainda mais uma estrela. Então... Esse vídeo foi tão bom quanto qualquer outro. Eu consegui 5 estrelas nele. Nice. Yes. Uhul. E eu termino aqui também. Bom. Então não deixe de dar o like nesse vídeo. Pelas 5 estrelas conquistadas. 5 em 5. Talvez eu consiga 5 nessa outra fase também. Tudo depende do quão bem eu consigo jogar ela. Mas é... Obrigado por ter assistido até o final. Dê o like. E se inscreva. Espere pelo próximo vídeo. E é isso. Falou!